Hey, 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 da TV de Nígia, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com uma triste notícia Eu tô chocado Que o Clube Pinguinho Rewrite Fechou Felizmente Desligaram ele A polícia tomou o site Eles tiveram que dar o site E eu vou explicar tudo aqui agora Eu tava ansioso pra jogar o Clube Pinguinho Rewrite De volta porque eu tava com o computador do meu irmão Felizmente, gente O Clube Pinguinho Rewrite tomou direitos autorais da Disney Um DCMA Basicamente, se você entra no site, vai aparecer essa notícia aqui, ó SuperiorWrite.net Polícia da cidade de Londres Esse site foi assumido pela Operação Criativa Polícia Intelectual Propriedade Crime Unite É a unidade de polícia intelectual de crime de propriedade Que foi causada pela Disney Então, eles tomaram esse site Porque eles são polícia de direitos autorais Então, eles derrubaram o site Porque viola os direitos autorais da Disney Porque o Clube Pinguinho Rewrite vem crescendo muito Era o primeiro CPPs Estava crescendo bastante Ainda mais com a chegada dos novos servidores espanhol e português Que vinham a chegar Infelizmente, não dá pra entrar Quando você entra até no blog Também não dá pra acessar Eu tava ansioso pra jogar Clube Pinguinho Rewrite Porque vinha Finalmente, ia chegar servidores brasileiros Quem não sabe Em 2019, o Passauquito Mas o Zanzinho Fizeram um protesto Que queria um servidor brasileiro No Clube Pinguinho Rewrite Esse protesto aconteceu em 2019 Passauquito fez o vídeo também O Zanzinho no Twitter Isso depois de 3 anos A gente conseguiu O Clube Pinguinho Rewrite Não acabou Possível servidor em português No Rewrite Processo do dia 23 de 2 de 2019 E a gente tinha conseguido Finalmente conseguir Jogar em português Porque Eu não me atraia muito pelo jogo Porque era em inglês Não por ser em inglês Mas o idioma que você tinha que falar no servidor Era em inglês Por quê? Porque eu já tomei Um banimento Muito tempo atrás Lá em 2018 Que inclusive O Clube Pinguinho Rewrite Também já foi fechado em 2018 Em fevereiro E o Clube Pinguinho Online Quando existia Até comemorou E deixava falar sobre O Clube Pinguinho Rewrite Nos servidores dele Eu também até fiz um vídeo Sobre O fim do Clube Pinguinho Rewrite Em 2018 Foi meu primeiro vídeo A ser gravado O dia que eu entrei Para jogar Clube Pinguinho Apareceu o Clube Pinguinho Rewrite E já estava acabando Então eu não entendi muito bem E o site aparece assim Em inglês Também gente Provavelmente Nunca mais O Clube Pinguinho Rewrite Vai voltar Talvez Ele seja usado Como o meu Clube Pinguinho Voltou né Depois do Clube Pinguinho Online Que é uma continuação Né gente Mas Um outro dono né E também Todo mundo Fotografou Os momentos finais Do Clube Pinguinho Rewrite Eu acordei chocado E essa mensagem Que apareceu no Discord O Clube Pinguinho Rewrite Já estava disponível Para jogar E eu queria muito entrar Tinha a opção O que? Inglês Português Francês Espanhol E acho que é alemão Né Dei o Itland Nove servidores De Clube Pinguinho Rewrite Português Espanhol Versões Gente Eu não sei traduzir nada Entendeu Minha mente buga O Clube Pinguinho Montanhas Arroba C por Montanhas No Twitter Parece Uma página De fã O fã Número 1 Disse assim Uma declaração Foi criada Ao Clube Pinguinho Montanhas Pela polícia Da cidade de Londra Confirmando Que 3 pessoas Foram presas Em 12 de abril Por suspeita De destruir Materias Que violam Direitos autorais O site do jogo Aparentemente Foi tomado Pela departamento De polícia De propriedade Intelectual De unidade De crime Na cidade de Londra Da polícia Que tem Juridização Nacional Para crime Relacionado A direita Autorais Na Grã-Bretanha Ficou Achei estranho Né Tipo assim Grã-Bretanha Um comentário Adicional Foi feito Pela equipe Não posso Falar sobre isso Mas sim É real Sem compirações Estranhas Eventualmente Falaremos Mais sobre isso Mas por enquanto Continuando Fazendo As coisas No bastidor Três pessoas Foram presas Inclusive Talvez O dono Que se chama Estú Clube Pinguim A polícia Isso aqui No clube pinguim Que eles podem também Tomar de novo Um DFMA Que é os direitos autorais Infelizmente gente Como foi tomado Pela polícia o clube pinguim We White não vai voltar E Agradeço de verdade pelo clube pinguim We White Mesmo que eu não tenha entrado Muitas vezes porque não tinha como Eles estavam fazendo um trabalho Incrível no html Sem precisar baixar nada Acho que é por isso também Que levou a eles Fecharem Descansem para o clube pinguim We White E eles estavam Iniciando um trabalho incrível No html Estava trazendo os jogos Puff Os jogos Tudo pro html E tudo foi por água abaixo Então é isso gente O clube pinguim do brasil Tá em manutenção Mano Manutenção E o clube pinguim E o clube pinguim Tá com problema Nos servidores E o clube pinguim do brasil É isso gente 0